Jornal da Orla na TV Olá, está começando mais uma edição do Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o empresário Beto Baiar que vai falar sobre saídas para a atual crise política e econômica que afeta o Brasil. O Jornal da Orla na TV já está no ar. Estamos de volta com o Jornal da Orla na TV e o convidado da semana é o empresário Santista Beto Baiar Olá Beto, grande prazer recebê-lo. É um prazer mais uma vez estar aqui debatendo assuntos da cidade acho que é importante que os jovens tenham um pouquinho mais de interesse em debater esses assuntos que são nessa atual conjuntura esse panorama que é desastroso politicamente é importante que os jovens tenham mais atenção com os assuntos da região como um todo. Bem, você falou a participação dos jovens o Brasil hoje vive um momento dramático, não é Beto? A economia vai mal, a classe política pior ainda, não é? nunca se viu uma classe política tão desmoralizada como a que existe hoje a elite política que governa o país o que é preciso fazer para mudar isso, hein? Na realidade é uma sucessão de erros um erro levando a outro e assim a gente acaba tendo esse panorama que realmente é desastroso eu creio que um incentivo maior ao empreendedor, ao empresário uma facilitação, menos burocracias e menos impostos com que a gente possa aí de alguma forma fomentar novos empreendimentos novos comércios e empresas mais atuantes porque realmente fica difícil para o empresário manter toda essa estrutura que geralmente as empresas têm eu falo com base na empresa que a gente tem há 40 anos no mercado a gente realmente sofre para manter esses colaboradores O empresário hoje no Brasil, de modo geral, é praticamente um bandido porque a carga tributária é altíssima as leis trabalhistas estão ultrapassadas do século passado, quer dizer, o mundo mudou uma velocidade incrível e as leis trabalhistas não mudam a carga tributária aumenta dia a dia fica difícil manter uma empresa no Brasil hoje E não é só a questão do empresário, as dificuldades que o empresário encontra a gente também observa as dificuldades que o próprio colaborador encontra na questão social dele a gente vê eu, sobretudo, no dia a dia acompanhando a vida dos colaboradores da empresa a gente vê a dificuldade que eles têm no aspecto saúde, mobilidade, educação Então, o que deveria ser dever do poder público prover para essa classe trabalhadora a gente acaba, de certa forma, absorvendo o empresário absorve e cria essas facilidades como se fosse uma obrigação do empregador prover isso ao funcionário quando na realidade a gente faz Esse é o papel do Estado A gente é o papel do Estado e a gente proporciona isso ao colaborador de forma a valorizá-lo Então, num momento de crise que a gente atravessa essas facilidades que a gente prover ao funcionário são os primeiros que a gente acaba, de certa forma, cortando de forma a até não ter que mandá-los embora Mas pior que isso é a situação do desemprego no país O governo do PT foi uma tragédia Deixou quase 12 milhões de desempregados E se não houver uma mudança na política econômica e nas leis trabalhistas, flexibilizando-as tornando-as mais modernas para que os próprios empregos possam ser recuperados Porque não adianta ter todos os direitos mas não ter nenhum emprego Quer dizer, é preferir mudar e garantir mais empregos a esses desempregados que é uma judiação Realmente é uma tragédia social sem precedentes Pois é, eu estive escutando uma entrevista na rádio Não me lembro agora de quem foi a entrevista Mas me chamou muito a atenção que a tecnologia empregada na Receita Federal no cruzamento de dados para que seja que não haja nenhum tipo de Sonegação Assim, é uma coisa absurda Por outro lado, eles esquecem de que existe muita burocracia Uma tributação fora do normal para o empresário E isso acaba levando a um problema social muito grave Que no momento de crise, como a gente já atravessa hoje É inevitável que se haja demissões E com isso afeta, obviamente, a sociedade como um todo Bem, a sua empresa atua no Porto há 40 anos Como é que está hoje a situação do Porto E o que é preciso fazer para que o Porto de Santos volte a ser o gigante que sempre foi? Pois é, a gente tem o maior Porto da América Latina Mas em questões de movimentação e modernidade Creio eu que não é o dos melhores Até pelo custo hoje Que a gente está perdendo movimentação para outros portos Aqui do estado de São Paulo Do estado de Santa Catarina Espírito Santo, Rio de Janeiro E com isso perdendo empregos Exatamente Existe uma dificuldade A cidade nossa é pequena E a região portuária está sendo reduzida Por conta da lei de zoneamento E isso acaba afetando algumas empresas Que trabalham no ramo portuário Que precisam, de alguma forma Manter uma infraestrutura adequada Para atender aos clientes que atendem São empresas que não necessitam Obrigatoriamente de estar na cidade São empresas que podem montar Uma infraestrutura fora da cidade E continuar trabalhando no Porto de Santos Com isso o que acontece? A cidade deixa de arrecadar E temos mais demissões No quadro aqui da cidade Os empregados que são de Santos Vão acabar sendo demitidos Porque o empresário tem que sair da cidade Para se adequar Aí cria-se um efeito dominó perverso Em que todo o pasteleiro pede O dono do supermercado pede O pequeno comerciante pede Porque o dinheiro vai embora Exatamente Então Santos é uma cidade Que tem a vocação natural portuária A cidade cresceu Através do porto Hoje a gente vê que O anseio de outras atividades na cidade Acaba fazendo com que a cidade Se vire de costas para o porto E é uma atividade que hoje Ela remete 60% da arrecadação da cidade Então a gente precisa realmente tomar cuidado Quando se fala de porto Quando se discute o porto Agora eu fico inconformado Não consigo me conformar Com o fato de o governo do PT Ter virado as costas para o porto de Santos Como a gente disse aqui O mais importante da América Latina Ao mesmo tempo em que investiu 2 bilhões de reais No porto de Marial em Cuba Como é que você vê essa situação, Maiar? É cômico A gente... É uma tragédia Mas é uma coisa que você... Não existe uma explicação Você que é empresário do porto Não fica aquele sentimento de revolta Completamente Completamente A gente... Vivendo em Santos E... Observando Essa ociosidade Que existe hoje no porto Pessoas desempregadas Procurando Eu recebo currículo no escritório Posso dizer de 20 a 30 currículos por semana De pessoas que estão desempregadas A procurar emprego Gente qualificada que merece estar trabalhando Pessoas que tem experiência De 15, 20 anos Na... No segmento portuário Estão desempregados Então a gente precisa realmente De uma força A gente precisa realmente De que seja Fomentado E incentivada A atividade portuária Aqui na cidade Você acha que isso pode ocorrer Agora com o presidente Interino Michel Temer Você sentiu algum tipo de mudança Com a saída da Dilma A entrada do Temer É uma disposição De investir mais De olhar com mais atenção Pro Porto de Santos O Michel Temer Ele tem sim Uma ligação forte Com o Porto de Santos Sempre teve É uma pessoa Que a gente vê Que tem um espírito Realmente empreendedor Eu creio que É uma questão de tempo Que a gente consiga Já começar Uma mudança No sentido De que a gente Retome a economia E a gente saia Dessa situação Que está deplorada Você acha então Que já existe Uma luz no fim do túnel Ah, com certeza Bem, e o que você diz Para o jovem Que está desiludido Com a classe política Desiludido Com a economia A situação do Brasil Nunca esteve tão ruim assim Em toda a história Do país Não é? Para esse jovem Que está perdendo a esperança Qual o seu recado Como empresário E como empreendedor? Olha, Edson, eu circulo Pela cidade E tenho observado Que, assim, o jovem Que da faixa etária De 18 a seus 40 anos Está realmente desestimulado Com a política Falam em anular voto Falam em não comparecer Na eleição E eu fico muito triste E chateado com isso Porque é a oportunidade Que a gente tem De começar efetivamente Uma mudança Não adianta Você ir para a rua Fazer manifestação Pintar seu rosto Levar cartaz E no momento Que você realmente Precisa comparecer Numa manifestação Efetiva Com o seu voto Você não comparece Porque não acredita Na política E não acredita Nos políticos Precisa da participação Com o voto E mais do que A participação Com o voto Precisa realmente De uma renovação Na classe política Como um todo Os jovens Que tem Vamos dizer assim Gosto E vontade De participar Tem realmente Que procurar E aprender E participar Um pouquinho mais Porque É o futuro São as gerações Que estão vindo Precisam realmente Se ater a essa questão E fazer a diferença Fazer a mudança Que é almejada Por todos nós Você acredita No potencial do Brasil? Eu não tenho dúvidas No potencial do Brasil O Brasil é uma potência Mundial Precisa realmente Ser administrada Como tal E para isso Realmente precisa De uma mudança De forma Generalizada Na classe política Que é o comando Do nosso país Ok, Beto Baia Foi um grande prazer Tê-lo recebido Sucesso Obrigado Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui presente E espero poder Novamente estar aqui presente Discutindo esses assuntos Com o maior prazer Bem, nós ficamos por aqui Mas o Jornal da Ola na TV Continua na internet A seguir Em Foco Jornal da Ola Com Flávio Rigg Uma excelente semana a todos Tchau